A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Começou, gente! A Fevestre Trem de 2024 já foi oficialmente lançada, inclusive com o desfile. Hoje já rolou um desfile super bacana de abertura e muita gente prestigiando a maior feira de moda íntima, praia fitness e matéria-prima do nosso país. Nessa edição a gente vai falar também de solidariedade, gente. O Rotary Caledônia enviou mais de R$ 45 mil para o Rio Grande do Sul, pra ajudar nossos irmãos gaúchos que seguem o pleno processo de recuperação. Vamos falar sobre Fijan e Faerj, gente, a Federação da Agricultura, Pecuária, Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que repudiam o decreto estadual que beneficia produtos de fora do Estado, com alíquota reduzida de ICMS. E agora é lei. O governo do Estado vai permitir parcelamento do IPVA em até 12 vezes iguais, que pra muita gente vai ser bom demais, já contém. É tudo isso e muito mais a partir de agora, na edição dessa terça-feira, 25 de junho de 2024, que já tá no ar. Então, vambora, ótima noite pra todo mundo que nos acompanha pelos próximos 30 minutinhos, com muita informação sobre Nova Friburgo. E a gente começa essa edição falando de acidentes de trânsito. Em menos de 24 horas, dois acidentes, tá, gente? A situação é a seguinte. Na segunda-feira, um motociclista colidiu de frente com um ciclista que tava atravessando a pista na contramão. Aí eu supra-sumo da loucura, né? Aliás, depois eu vou bater um papo com vocês pra falar sobre os ciclistas, beleza? Mas a notícia é essa. Você tá vendo as imagens aí. O motoqueiro colidiu de frente com um ciclista que atravessava a pista na contramão, na Avenida Governador Roberto Silveira, que é um lugar extremamente perigoso. Aí eu pergunto pra você, meu amigo, minha amiga, por que que esse abençoado desse ciclista não tava andando na ciclovia? Porque aí, ali ó, a gente tá vindo a moto ali, ó. Ali chegou uma moto agora ali, tá vendo? Com a seta ligada pra direita. Ali onde esse motociclista está, tem uma ciclovia. Muito boa, por sinal. Uma faixa compartilhada, tem pedestre que anda. Sim. Agora, ontem, eu tava vindo pro Espaço Árpico com a minha esposa e aí tinha na Via Expressa, galera, na Via Expressa, Conego, Olaria, o motociclista, na pista. E aí, a minha esposa falou, por que que essa pessoa, uma mulher, por que que essa mulher não tá andando na ciclovia? Falei, porque provavelmente ela não quer disputar espaço com cachorro e gente. Ela falou, ela prefere caminhão e ônibus? Mas é isso, é surreal, é surreal. Quem sabe, né, meus amigos aqui da Azul, por exemplo, sempre brincam comigo, que eu, quando eu tô de bicicleta e não sem ciclovia, eu vou em cima da calçada, desembarco, vou arrastando a minha bicicleta, não dá boa agora. Dividir espaço com carro, com moto, com caminhão, com ônibus, ainda mais na contramão, ainda mais na Avenida Governador Roberto Silveira. Doideira, tá? Os bobeiros foram acionados às 18 horas e 39 minutos. E aí, socorreram um homem de 66 anos com ferimentos moderados, foi encaminhado ao Hospital Municipal Raul Sertã. Bom, já hoje, pela manhã, outro acidente envolvendo moto, também na mesma rodovia, na Governador Roberto Silveira. Uma van teria colidido com essa motocicleta aí. Dá pra ver ali na imagem, né? A van colidida com essa motocicleta. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, um rapaz de 19 anos foi atendido e liberado no local com ferimentos leves. Então, assim, gente, o que a gente sempre pede aqui, embora seja redundante, a gente sabe que não vai adiantar nada, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Por mais do nosso papel enquanto comunicadores, formadores de opinião e TV séria dessa cidade, é pedir um pouquinho de juízo para motoristas, motociclistas, ciclistas, caminhoneiros, motoristas de ônibus, porque cenas como essas aí, gente, são rotina. Não vai acabar. Não vai acabar. Não tem expectativa nenhuma. O povo de Nova Friburgo não está preparado para viver um trânsito seguro. Não tem maturidade, não tem competência para isso. Olha isso que pancada, gente. Mas, fazemos a nossa parte, né, meu diretor? A gente pede para as pessoas manerem no trânsito, mesmo sabendo que não vai acontecer, infelizmente. Beleza? É sobre isso. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa? Porque hoje, gente, foi o lançamento da Fevest Trend, grande evento aqui de Nova Friburgo, a maior feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima do Brasil. E hoje, claro, além de lançamento, é dia de desfile oficial e muita correria pra quem vai expor e pra quem tá chegando na cidade também, pra poder acompanhar essa grande festa. Vamos ver. Quem chegava no Country Club já era recebido com um telão de LED, mostrando o principal objetivo da Fevest. Não seguir tendências, mas criar as próprias. Na entrada, as consoantes da Fevest e um banner com a saudação bem-vindo em diversos idiomas. Quando nós assumimos a diretoria do Sindivest, em 2022, numa reunião interna da diretoria, a gente ficou em dúvida. Vamos manter a feira no varejo ou vamos mudar para o negócio? A gente fez uma pesquisa entre os nossos associados e entendemos que existia a necessidade da feira de negócio. O Fevest hoje conta com 150 expositores, Aquele painel de bem-vindo em cinco línguas diferentes, a gente está recebendo um projeto de comprador internacional. Nós lançamos na Fevest 2023 um produto chamado Sindisporta, que é a união da Firjan Internacional, Cebra Internacional, Abit e Apex Sindivest. Então nós qualificamos esse ano 12 empresas para estarem aptas a receber os compradores internacionais que nós estamos trazendo. O desfile com os lançamentos da feira é o principal marco do primeiro dia. 27 modelos mostraram a lingerie, a moda praia e fitness, além da matéria-prima, que fazem da Fevest a maior feira dessa categoria no Brasil. Antes do desfile principal, teve a exibição dos looks feitos por alunas do Senai Espaço da Moda. É incrível o resultado, né? Eu vejo o quanto a capacidade do aluno colocada ali num grande projeto, né? O desafio desse ano da Firjan Senai foi falando de moda do futuro, sustentabilidade, tecnologia aplicada. Então um trabalho muito inédito, envolvendo muito a questão de tecnologias, eletrônica, FabLab, então um projeto muito inédito. A tecnologia não fica restrita ao look das alunas. Tem stand na Fevest que cria alguns altamente tecnológicos. O grande diferencial da CVL é o desenvolvimento de produto. Aqui a gente desenvolve desde o tecido, então a gente importa fio, a gente tece, a gente tinde, as nossas estampas são exclusivas, todas as cores a gente bate no laboratório, corpo Antônia, então nós estamos de modelagem, né? Porto pelo Audaces, nosso parque Fabril é tecnológico, então a gente tem muita qualidade, muito conforto e excelente preço pra revenda. No caso da lingerie, a Fribujos oferece os mais variados tipos. Trabalhamos com bojo de espuma e vários tipos de produtos. Existe o impermeável, o conforto, que é uma espuma mais macia, com linha premium, que é um bojo mais estruturado. Então a gente agrada todos os públicos que exigem um produto diferenciado. De matéria-prima, essa empresa de Barbacena, em Minas Gerais, entende, viu? A gente atende indústrias, né? Pra produzir o produto final, atendemos as grandes confecções aqui de Nova Friburgo, né? E de todo o Brasil. Atuamos no mercado de calçados, né? De confecção e de lingerie. Esse é o nosso forte. Todos esses fatores, aliados às confecções de Nova Friburgo, que fazem da cidade a capital da moda íntima, servem para o nome do município ser levado cada vez mais longe e influenciar principalmente no potencial turístico. Um dos grandes ativos que nós temos é a nossa indústria têxtil, que colabora e contribui muito com o fomento e desenvolvimento turístico da nossa cidade. Quando a reverberação do título nacional, considera Nova Friburgo a capital da moda íntima no país, isso faz com que gere um sentimento de atratividade, principalmente do público feminino, para que venha à cidade, conheça as tendências, tudo aquilo que está sendo gerado de novo, de inovador aqui na nossa cidade. Porque, afinal de contas, as grandes novidades, peça a gente, mas no Brasil, elas nascem aqui em Nova Friburgo, né? E a FEVEST 2025 vem forte. A gente já tem a feira desenhada, tá? A gente, finalizando a de 24, a gente já começou a escrever a 25. A 25 será a FEVEST Experience, tá? Nós tivemos a Conceito, essa é a tendência, e a próxima é a experiência. Então, a gente está criando uma trilha das FEVEST. Bacana, bom evento aí, Gustavo, presidente de Sindiveste e todo mundo do nosso setor aí, porque a gente tem uma feira realmente muito bacana. No próximo bloco, vocês vão ver que a solidariedade continua para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Rotary Caledona fez uma doação bacana, financeira, para poder ajudar os gaúchas. Fica aí que a gente volta já. A Raia de Ofertas Toyo Serra, seu Toyota com vantagens que não acabam mais só. Nova Hilux SRV LED com o melhor preço da região. RAVI 4 com bônus de R$ 20 mil e pronta entrega. SW4 com bônus de até R$ 15 mil. E nosso Arraia tem mais. Corolla Cross XRE 2025 com bônus de R$ 5 mil para gastar como quiser. Cinco anos de garantia Toyota e oito anos do sistema híbrido. Pula a fogueira e vem aproveitar. Toyo Serra.com.br Paz no trânsito começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado. Repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida. Atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Música 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 Sexto Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho, dois dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades, a fim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site, inscrições gratuitas, vagas limitadas. Sexto Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! Exposição de Artes Testes Tramatopia. Venha conferir mais essa realização do Resistência Artística. De terça a sábado, das 13h às 20h, na Usina Cultural Energiza Nova Friburgo. Classificação livre e entrada gratuita. Realização, WN Recursos, Apoio Instituto Energiza, Free Online e Cine Mufitas, Patrocínio Energiza. Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura. Exposição Tramatopia. De volta para falar de solidariedade para os nossos irmãos gaúchos, que passaram recentemente por aquele problemão da enchente lá no Estado. Tem muita gente precisando ainda. Por isso, Rotary Caledonia conseguiu arrecadar um valor expressivo para poder fazer uma doação importante para o Rio Grande. Vamos ver. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Joel Vermelinge, que é presidente do Rotary do Caledonia. Joel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, parabéns. E como que surgiu essa iniciativa de vocês? Olha, interessante que nós estávamos fazendo uma campanha para comprarmos cadeira de rodas. E nós já tínhamos feito ano passado e tinha dado um bom resultado. Que tinha sido um show lá naquele restaurante Bril, ali, sabe onde? Na Ponte da Saudade? Então, nós tínhamos feito um show lá e tínhamos feito com a Gil Aguilera, entendeu? E tinha dado um resultado bom, porque o ingresso era renda nossa, certo? E o show, ela não cobrou e o restaurante ficava só com o fruto da mesa, né? Então, nós fizemos o mesmo, nós tínhamos programado de fazer o mesmo com o Cesário Ramos. E fizemos no dia, foi no início desse mês agora, 7 de junho, acho. Entendeu? Então, nós tínhamos programado de fazer o Cesário Ramos, 7 de junho, para agarear cadeira de rodas, dinheiro para comprar cadeira de rodas. Entendeu? Então, aí vendemos 300 convites a 60 reais, 18 mil reais, e esse dinheiro seria todo para arrecadação de cadeira de rodas. Só que com esse acidente no Sul, lá, entendeu? Nós mudamos de ideia, fizemos uma reunião dos companheiros e, em vez de darmos o dinheiro para compra de cadeira de rodas, viemos para o Sul. Então, deu 18 mil, 19 mil reais líquido, certo? Então, nós mandamos esse dinheiro. Mas, além desse 19 mil, aí nós fizemos uma campanha também interna, entendeu? Telefonamos para amigos, não sei o quê. Fizemos um tipo de uma, aquela vaquinha, não conhece a vaquinha, né? Fizemos uma vaquinha e conseguimos mais 26 mil reais. Aí, somando com esses dias, deu 45 mil reais, foi o dinheiro que nós mandamos para lá. Qual a lição de fazer esse tipo de solidariedade e isso traz para quem passou por essa experiência? Para nós? É sempre um gratificante, né? Você saber que você está servindo alguém, né? Que a vida da gente ninguém sabe. Já aconteceu conosco aqui em 2011, né? É isso que foi uma calamidade. Morreram aqui 800 pessoas, né? 900, por aí. E lá agora também, até que as mortes foram poucas, porque a cidade é plana, né? Mas a cidade sofreu mais do que aqui, né? Porque lá foi a cidade inteira, né? E uma cidade de 2 milhões de habitantes. Sim, com certeza. Muito obrigada pela participação aqui com a gente nos Notícias e voltamos aos estúdios. Obrigado, Natália, presidente também, por essa importante doação que foi feita pelo Rotary Caledônia. Olha só, gente. Vamos falar agora sobre uma fala, na verdade, muito importante aqui para o Estado do Rio de Janeiro, em defesa do Rio de Janeiro. Na verdade, parte da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e também a Federação da Agricultura, Pecuária e Péspica do Estado do Rio de Janeiro. O que acontece, gente? É uma fala, uma campanha, na verdade, em repúdio a um decreto de 5 de junho, que vai entrar em vigor agora no dia 1º de julho, que vai beneficiar distribuidores cadastrados em regime especial RioLog, basicamente com uma alíquota menor para quem estiver trazendo produtos para o Estado do Rio de Janeiro. Vamos entender melhor essa história, para vocês entenderem a importância dessa nota de repúdio. Vamos lá. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e a Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, eles se uniram para combater os efeitos daquilo que nós estamos nominando como decreto do extermínio. Por que o decreto do extermínio? Porque ele age na direção contrária ao desenvolvimento do interior e do agronegócio do Estado do Rio de Janeiro. No setor de leite, por exemplo, nós tínhamos até poucos anos atrás uma produção anual de 590, 560 milhões de litros de leite ano, que caiu para 390, provocando uma redução de 170 milhões de litros de leite ano, o que em termos de valor de venda pelos preços de hoje dá alguma coisa em torno de 500 milhões. Então foram 500 milhões de reais que deixaram de ir para dezenas de milhares de produtores rurais, para dezenas de milhares de famílias que vivem no campo e também para as cooperativas e indústrias que processam esse leite. O decreto do extermínio, como está sendo nominado pela FIRGEM e pela FAERJ e pelo setor produtivo do Estado do Rio de Janeiro, ele tem um impacto na competitividade porque faz com que produtos de fora do Estado entrem no Estado do Rio de Janeiro com apenas 12% de ICMS e encontram uma alíquota nominal de 22. Isso acontece porque é uma combinação dos benefícios do Rio log e faz com que as empresas que trazem produtos de outros estados através dos distribuidores não recolham a diferença de 12 para 22. E aí quem está dentro do Estado é penalizado por estar produzindo aqui e o que vem de fora tem uma condição competitiva melhor de quem está aqui dentro do Estado. A FIRGEM e a FAERJ defendem que o governo do Estado, no mais breve espaço de tempo possível, ou seja, essa semana, ele reedite novamente esse decreto a exemplo do que fez com o setor de bebidas alcoólicas. Vinho e bebidas alcoólicas, logo após a promulgação do decreto, foram corrigidos no dia seguinte. E por alguma razão que nós não conhecemos, não foi feita a mesma coisa para o setor do leite e da água mineral. O que a gente espera é que isso seja, faz um apelo ao governador para que ele faça a correção desse equívoco o mais rápido possível. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está com um PL que corrige de forma definitiva que tem um efeito até para termos de segurança jurídica, que é mais importante para nós, que é um projeto de lei do deputado Luiz Paulo, com coautoria do deputado Deudalto, que hoje é o secretário de Agricultura, com apoio do deputado Jair Bittencourt, deputado Tande, do deputado André Correia, do deputado Chico Machado, do deputado Bruno Boareto, que recentemente assumiu, e é lá de Macuco, que é a capital do leite do Estado, pela própria Assembleia. A Assembleia Legislativa está se movimentando bastante nessa direção. Tem um apoio, segundo informação, de praticamente todos os deputados. E a gente espera que o presidente Rodrigo Bacelar coloque em votação, se possível, antes desse recesso, essa semana ainda, para que a gente possa ter esse efeito. Mas, concomitantemente, nós precisamos que o governador corrija o decreto, que é para entrar em vigor na semana que vem, 1º de julho. Então, é muito importante que o governador, primeiro, corrija o decreto. Concomitantemente, a Assembleia Legislativa faça uma nova lei, para que, de uma vez por todas, fique claro qual é a proposta, qual é o tipo de legislação que o setor produtivo pode esperar, não só do Executivo, mas, principalmente, no caso do Legislativo. Isso é uma fala importante de gente que está tentando defender um ambiente de negócios, de prosperidade, no Estado do Rio de Janeiro. É óbvio que investimentos externos são importantes, é legal e tal, mas, desde que sejam gerados empregos, já que a economia gire a partir do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, parabéns aí ao pessoal que está envolvido em tentar rever essa questão. Para prejudicar o Estado do Rio de Janeiro, não custa, né? A gente tem que tentar fazer uma coisa para melhorar, né? Porque, de prejuízo, a gente já está cheio, literalmente. Vamos embora, próximo bloco. Vamos falar de previsão do tempo. Está gostando desse friozinho? Está favorável para você? Aguenta que o inverno está só começando, hein? Fica aí. Você, empresário do setor de lingerie, faça bons negócios na Fevestre. Nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Nova Friburgo, Caltring Club. Se credencie em fevestre.com, o maior evento de negócios de moda do Brasil. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a ACIANF quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a ACIANF e saiba mais. ACIANF, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Sexto Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho. Dois dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades. Afim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site. Inscrições gratuitas. Vagas limitadas. Sexto Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! Exposição de artes, testes, tramatopia. Venha conferir mais essa realização do Resistência Artística. De terça a sábado, das 13h às 20h, na Usina Cultural Energiza Nova Friburgo. Classificação livre e entrada gratuita. Realização. WN Recursos. Apoio Instituto Energiza. Free Online e Cine Bufitas. Patrocínio Energiza. Governo do Estado do Rio de Janeiro. E Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Através da Lei de Incentivo à Cultura. Exposição Tramatopia. Arraiá de ofertas Toyo Serra. Seu Toyota com vantagens que não acabam mais só. Nova Hilux SRV LED com o melhor preço da região. RAV4 com bônus de 20 mil e pronta entrega. SW4 com bônus de até 15 mil. E nosso Arraiá tem mais. Corolla Cross XRE 2025 com bônus de 5 mil pra gastar como quiser. 5 anos de garantia Toyota. E 8 anos do sistema híbrido. Pula a fogueira e vem aproveitar. Toyoserra.com.br. Paz no trânsito. Começa por você. De volta com a previsão do tempo. Vamos ver. O veranico finalmente acabou ontem. Mas as temperaturas continuarão um pouco confusas essa semana. Ontem mesmo foi um dos dias mais quentes do mês de junho. Hoje já tivemos um certo refresco. E amanhã voltaremos com esse calorzinho que já estávamos acostumados. Essa mudança de um dia para o outro, essa mudança brusca, é normal entre uma estação e outra. Até que se estabeleça realmente as temperaturas do inverno, estaremos com essas mudanças. E é esperado que na próxima semana tenha uma frente fria que vai trazer um refresco ainda maior nas temperaturas. Mas até lá, viveremos nessa gangorra, nesse tal de bota-casaco e tira-casaco. Amanhã, a máxima é de 25 graus e mínima de 14. A umidade começa a se estabilizar mais, voltando a aumentar, mas ainda estamos sob alerta de possíveis queimadas. Então é importante que todos estejam em alerta para possíveis causas. Além disso, teremos ventos fracos e uma certa neblina durante a manhã. E também continuamos sem nenhum sinal de chuva. Hoje de manhã, quando eu vi o céu aberto, uma coisa mais linda do mundo, eu falei, hum, estava dando previsão de tempo nublado, né? Acho que não, hein? Não é que a tarde nublou mesmo, gente? Deu tudo certo na previsão do tempo, graças a Deus. Olha só, boa notícia para você que está enrolado, está enrolada com IPVA. A partir de agora, é lei, você pode fazer um parcelamento em até 12 vezes sem juros O Poder Executivo está autorizado a criar o programa IPVA em dia, permitindo o parcelamento de impostos atrasados em até 12 vezes sem juros. A autorização consta na lei, que foi sancionada pelo governador em exercício, Tiago Pampolha, e publicada no Diário Oficial do Executivo desta terça-feira, dia 25. O programa permitirá o parcelamento dos débitos dos exercícios dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. O ingresso ficará condicionado ao deferimento prévio do pedido por parte da autoridade competente e também ao pagamento do valor da primeira parcela. O proprietário deverá ter pago o IPVA referente ao ano de 2024. Os valores de cada parcela serão regulamentados pelo Executivo. O pedido de ingresso poderá ser apresentado até o dia 29 de novembro de 2024. O projeto tem o objetivo de facilitar o pagamento dos impostos e, assim, aumentar a arrecadação, já que o índice de inadimplência do IPVA está superior a 35%. Quando implantado e devidamente regulamentado pelo Poder Executivo, o objetivo é, além de facilitar a vida do usuário, melhorar também as receitas dos cofres públicos estaduais e dos municípios que estiverem emplacando cada um dos veículos que recorrerem ao programa. A quitação do valor devido, seja à vista ou em parcelas, permitirá que o proprietário possa realizar o licenciamento anual do veículo no exercício de 2024 conforme o calendário de licenciamento publicizado pelo DETRAN-RJ. A inadimplência das parcelas por três meses consecutivos ou alternados acarretará o cancelamento do parcelamento. O parcelamento também será cancelado caso não seja apresentada uma declaração de desistência da restituição de quantias já pagas e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. A rescisão do parcelamento acarretará, se tratando de crédito não inscrito na dívida ativa, a inscrição e o ajuizamento da execução fiscal, em se tratando de crédito inscrito e ajuizado, o imediato prosseguimento da execução fiscal. Bora ficar em dia com o IPVA então, gente. E a gente se despede por aqui. Amanhã tem mais uma edição do Zul Notícias. Se Deus quiser, só com coisa boa. Ótima noite para todo mundo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri